Música Sabe aquela mulher que cada ano que passa fica melhor e muito mais charmosa? Então, ela está envelhecendo bem. Este é o assunto de hoje do Mais Bonita Curitiba. Um excelente exemplo disso é a empresária Fabiana Francisco, linda aos 42 anos. A beleza começa pela boca. Hoje tem receitinha deliciosa e rica em antioxidantes, ou seja, combate em envelhecimento. Tratamentos que ajudam a deixar a pele do rosto mais jovem. Conversamos com o médico Eduardo S. Lima. Vai ter dicas de exercícios com o professor Nescau para deixar as suas articulações sempre fortes. Os nossos especialistas em beleza do Salão Vimax farão uma transformação maravilhosa. Com direito a dicas ótimas para você que já tem a pele madura. E ainda muitas inspirações de looks para as mulheres de todas as idades. Será que mini saia depois dos 40 pode? É minha gente, juventude não é eterna. A boa notícia é que tem sim como você envelhecer com saúde, envelhecer e ficando mais bonita. Um bom exemplo disso está aqui na minha frente. Fabiana, linda, maravilhosa, os 42. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Que linda você. Eu quero saber, você se acha bonita? Depende do dia. É mesmo? Isso. Se olha no espelho, acordei bonita hoje, miei. É engraçado, depende muito do humor, depende de como você dorme. É mesmo? Tem dia que você não se acorda, nada serve. Que não tem roupa que sirva, não tem a maquiagem que não fica boa. Você acha que a sua pele está ruim, que o seu cabelo está ruim. Mas isso faz parte do universo feminino, entende? Não é uma coisa assim isolada. É coisa da cabeça mesmo, né? É coisa da cabeça. Agora, Fábio, a impressão que a gente tem olhando para você é que você viveu no formol até agora. Você é muito bonita. Sua pele é muito bonita. É assim, mais bonita que uma menina de 20, porque nessa época da idade da gente, está cheia de espinha. O que você fez ao longo da vida para você chegar aos 42 tão impecável? Você pode... Cadê minha lista? É muita coisa, né? Não, sabe que não, já que eu acho que assim, primeiro eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho uma genética muito boa. A genética influencia. Exatamente. A minha mãe tem 73 anos e você olha para ela, você não dá 50. Segundo meu marido, ela vai para estudo científico, porque o negócio, assim, é um absurdo. Então, eu acho que eu herdei muito da genética dela. Mas desde pequena, até meu pai brincava, tipo, eu lembro, eu tinha 8, 9 anos, a minha mãe, ela com aquela montoeira de creme também já, e eu pegando os cremes da mãe. Então, você passa creme desde criança. E ele falava assim, ah, quando precisar, você não vai usar. Que nada. E foi muito engraçado, porque eu até brinco com ele hoje assim, viu pai, desde aquela época eu já usava. Só que não usava correto, porque não era para a minha idade e tudo, mas aquela preocupação, aquela coisa gostosa de menina, de já se cuidar, de se preocupar, de ter uma referência. Que a minha referência era a minha mãe. E ela já se cuidava bastante? E ela já se cuidava. Ô, Fábio, então eu posso dizer que desde sempre você tem o ritual de limpar o seu rosto antes de dormir, que você tem o ritual do protetor solar, o hidratante. Isso lá atrás, na tua adolescência, ou começou a intensificar, assim, depois dos 30? Não, já, que eu acho que sempre foi assim. Sempre foi assim. Para mim, o filtro solar é... Mesmo? Não é porque está na televisão? Sempre usou? Não, sempre foi. Assim, eu posso, na praia, eu estou bronzeada daqui para baixo. Mas assim, mesmo com o filtro, eu passo o... Como é que é o nome? O protetor? O bronzeador adequado para a pele e tudo. Mas o rosto é fator 60. E repasso de uma em uma hora. Porque você sua, você passa no nariz, você bebe e tudo, fica marquinha do suor aqui, pode manchar a pele. Então, assim, há um cuidado, porque o envelhecimento maior é o do sol. A gente tem que ter esse cuidado. E daí vem o... Todo o resto. Todo o resto, né? Você, você... Com o passar dos anos, assim, você começou a se cuidar mais na questão de maquiagem? Você sempre gostou de se maquiar? Você mudou o teu gosto? Tinha alguma coisa que você passava na sua maquiagem que hoje em dia você não usa mais? Veja... Até os meus 20, 20 e poucos anos, eu achava assim, ah, passar um filtro solar, rimeuzinho, blush, batom, pronto. Depois que eu entrei, voltei, que eu casei, voltei pra faculdade e tudo, eu achei a necessidade de... Ah, dá uma, dá uma... a gente aprende, né? Dá uma valorizada. Pode se fichicar um pouco mais, você começa a usar uma sombra e tudo. E eu sempre fui apaixonada por maquiagem. Me largar num free shop, numa loja de maquiagem, é que nem criança em parque de diversão, numa loja de doce. Então, assim, eu amo, ó. É uma coisa, assim, que eu gosto. Então, eu nunca fiz curso de maquiagem, mas eu adoro... Maquiagem super bem, você que fez sua maquiagem. Eu fiz minha maquiagem. Tá bonita. Porque eu gosto de maquiar. E, às vezes, muitas vezes eu vou ter um casamento, eu volto, eu dou uma retocada, porque eu acho que não... Mas mudou alguma coisa? Porque eu, né, antes, eu usava... Eu adorava maquiagem cintilante. Eu passava claro, não sei se era da época, mas eu passava muito claro e tal. Hoje em dia, eu gosto de maquiagem mais opaca. Você também é assim? Mudou alguma coisa, assim, no teu gosto de maquiagem? Não. O gosto permanece. Tanto assim, eu acho lindo o batom vermelho pros outros. E no Oscar, ah, o batom, aquele vinho, aquele vermelho, tudo. Pra mim tem que ser o nude, porque não combina. Você gosta mais clarinho. Exatamente, porque eu acho assim... É legal tá na moda, mas eu acho que tem o importante é o que combina com você. Cada um tem seu estilo. Exatamente. Muito bem. Bom, gente, por falar em cabelo e maquiagem, tem mais gente esperando pra ser transformada no programa de hoje pela equipe do Vimax. Olha só. É a Eliane. 50 anos, enfermeira e tem duas filhas. Nos cabelos, ela gostaria de ter mais brilho e volume. E na maquiagem, gostaria de aprender a fazer olhos escuros. Olá, Eliane. Que bom estar aqui, né? Mais uma transformação. Toda vez que lavar, faça um livinho no cabelo. Ele vai proteger do calor, vai proteger do... Até mesmo agora, no inverno, a gente acaba tomando banho mais quente. Protege da água quente, do calor secador, calor de modelador, calor de chapinha. Vou cortar pro cabelo aqui na altura do ombro, tá? Pra tirar esse bicolpe de trás e deixar ele um pouco mais reto. E dar uma reficada atrás pra ele dar um pouco mais de volume também. Tchau. 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 O importante pra você é a gente dar uma tonificada na pele antes. O que acontece? Quando a pessoa maquia sem limpar, sem tonificar, tipo, a sua pele já tá começando a querer ficar oleosa. Entende? Então, se eu tirar esse excesso de óleo aqui, sua pele vai demorar de três a quatro horas pra começar a gerar um novo óleo. E com isso, a maquiagem vai durar de três a quatro horas, tipo, a mais. Entende? Por isso que é importante você se tonificar, vai lavar com mousse, limpar, deixar bem hidratada pra receber a maquiagem antes. Então é isso que eu vou fazer com você agora, tá bom? Vou pegar um tônico. Eu uso um tônico da Clinique. Só pra dar uma limpada mesmo. Encharcadinha no algodão. Bem de leve. Vamos limpar bem a pele. Ó, pode escurar um pouquinho aqui. Só tirar esse excesso. Esse excesso do óleo mesmo, que geralmente é na zona T. Essa parte aqui, essa parte aqui. Agora eu vou aplicar um primer. E eu gosto de primer líquido. Eu coloco a tampa aqui o cabelo pra não sujar o cabelo. Primer líquido, ó. Ele é bem suave. Só pra pele ficar pegajosinha. Tá vendo? E daí eu vou espalhando por todo o rosto também. Agora eu vou passar um hidratante, que é esse aqui, ó. É o Matte Secrets da Hot. Ele é um hidratante mate. Ele vai deixar a sua pele bem sequinha, ó. Passa o dedo pra você sentir a sua pele. Como fica levinho, macio. Sua dúvida era saber o tom da sua pele, né? Vou te ensinar um truque bem fácil. Eu aconselho uma mulher ter, tipo, dois tons de base em casa. Nunca só um. Só o tom da pele. Que é difícil você achar o seu tom e, sabe, comprar o seu tom sempre. É muito difícil. Então eu aconselho sempre comprar uma do tom da sua pele, uma cor média e daí um tom mais escuro. Sabe, no verão toma o sol e fica mais bronzeada. Daí, tipo, você coloca uma gotinha do mais escuro ou vice-versa, entendeu? Então eu vou aplicar em você isso aqui, ó. Um pouco de uma base, um bastão com fundo mais amarelado. Pra quebrar essa vermelhidão que você tem no seu rosto. Entende? Um risco aqui, ó, grosso. A parte de cima dos seus olhos. E bem borrado. Não precisa nada certinho. Vou sujar o pincel lápis. Deixar um pouquinho a pálpebra. E vamos jogar esse lápis aqui agora pra cima. E daí eu vou aplicar a sombra, tudo aqui na pálpebra móvel, ó. Marrom. Um pouquinho de cintilância. Vou pegar um pouco de sombra opaca. Sempre bate, ó. Tira todo o excesso. Particularmente eu não sou muito fã de olho preto. Nem pra meninas de 13 anos, nem idade nenhuma, entendeu? Então é o que eu gosto. Passar um delineador e sumar esse delineador. Porque daí a hora que você abrir o olho, seu olho vai estar preto. A hora que você fechar, não vai estar preto. Não vai estar pesado. Eu vou traçar um risco mais grosso aqui, ó. Porque eu vou esfumar esse delineador. Ó, vou pegar a sombra preta e uma marrom. As duas opacas, tá? Vou pegar o pincel um gordinho, ó. Vou pegar um pouquinho de sombra preta e um pouquinho de sombra marrom. E vou esfumar, sentindo o delineador, ó. Vou pegar os cílios. Você vai cortar ele um pouco mais da metade. Uma parte maior e uma menor. Eu vou pegar a menor parte. Então eu vou puxar aqui a pele, ó. Eu vou encostar na raiz dos seus cílios. E vou colar o menor aqui no canto de fora. O grande eu vou colocar em cima do que eu já tinha colado, ó. Porque daí, se eu colocar inteiro, ele vai te incomodar aqui dentro, entende? Então eu vou colocar só no canto. Abre os olhos. Você consegue entender? Como cresce aqui, ó, os olhos. Como fica bom? Fica muito bom. E daí você... Quando você fechar, o seu olho não está pesado, entende? Agora eu vou usar um quarteto pra sobrancelha, tá? Eu vou usar o quê? Sempre começando pelo mais claro. O escuro a gente vai usar depois, tá? Eu vou começar a preencher o fundo da sua sobrancelha. Só fazer uma fumaça, ó. Agora eu vou pegar a mais escura e vou começar a definir aqui embaixo. Pra limpar esse sujinho que faz aqui embaixo, eu coloco uma gotinha de base. Eu pego uma haste flexível e eu vou sujar ela, ó. Com a própria base, ó. Porque ela já limpa e já pinta de novo. Pego um fixador, molho o corretivo com o fixador. E vou fazer esse fixador virar um corretivo. Só que mais fininho. Olha como ele fica molhadinho e ele não fica tão pegajoso. E com isso ele não craquela, entende? Você consegue definir aqui, ó. Clarear embaixo dos olhos sem deixar muita linha de expressão. Traçei uma linha fina embaixo. Vou traçar no outro também. Embaixo dos cílios, na verdade. Eu sempre esfumo bastante aqui embaixo. Eu vou aplicar aqui dentro, ó. Na linha d'água. Às vezes as pessoas perguntam se diminui o olho. Diminui. Se você passar só o lápis preto na linha d'água, você vai ficar com o olho pequeno. Se você fizer essa fumacinha que eu fiz marrom embaixo. E o preto só dentro, ó. O olho vai crescer. As mulheres têm um grande erro. Que é de pegar a máscara. Nunca abrir a máscara, tirar a máscara e ir lá e aplicar. Elas querem ficar socando a base aqui, ó. O delas estão socando. O que acontece? Entra o oxigênio aqui dentro. Tem silicone em sua máscara. Seca e acabou a máscara. E daí a gente vai levantar aqui, ó. Olha como o olho cresce pra cá. Tá vendo? Como o olho abre. Ó, eu vou pegar um tom de bronze pra fazer o contorno. Percebe esse escurinho que faz aqui? Esse marquinho aqui, ó. O seu blush vai ser isso daqui. Marcar sentido boca, ó. Como se... Imaginar um triângulo no seu rosto. Você pega um pouquinho do blush rosa. E aquela leve coradinha aqui, ó. Que ninguém sabe onde vem aquele rosinha. Como o olho tá mais escuro, eu vou usar um nude no seu lábio. Começar aplicando pelo meio do lábio. Pra não ficar muito grosso nas laterais e acabar às vezes vazando, borrando. Entende? Pra deixar bem mate, eu vou pegar um pouquinho de pó e vou secar o seu lábio. Tá vendo? Com o gloss. A boca vai ficar sequinha, olha. E nude. E vai durar muito mais tempo também. Gostou? Amém. Ah, que bom. Agora só sair por aí e arrasar. O bom, né? Tá vendo? A pele leve, o olho mais marcadinho. Mas não tá muito preto. Tá bom? Um beijo. Obrigado, viu? Tchau. Até mais. Mal humor, estresse, falta de sono, tudo isso envelhece, sabia? A boa notícia é que uma boa gargalhada pode fazer maravilhas pelo seu visual. Olha, não saia daí que no próximo bloco nós temos mais dicas maravilhosas pra você que já passou dos 30. No Lelis Trattoria você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Curitiba, Rua Gonçalves Dia, 51 Batel. E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse leles.com.br. A Ford continua se reinventando para conquistar você. Carros imbrativos em todos os comparativos e premiados pelas melhores revistas. Oferece carros com design e tecnologia. Conforto e segurança. Desempenho e sofisticação. Reúna os amigos para comemorar o seu Ford Zero. Faça um Tecnodrive. Na Marechal, Alto da 15 e São José. Ford Center. Siga a evolução. Você tem um encontro marcado com a gente aqui na TV Mais Curitiba. Canal 183 da NET. Entretenimento, gastronomia, lazer, moda e beleza. Tudo para você conhecer Curitiba. Está percebendo você aí de casa que agora a variação da temperatura está cada vez frio, frio, frio. Não é mesmo, Milton? É isso aí. A Renault pensando em você, pensando no seu filhão, pensando aí no maridão, na sua esposa também. Tem uma linha incrível que é essa que nós estamos mostrando, que é a assinatura da Red Bull. Que você encontra somente com total exclusividade, Milton, na fórmula Renault. Me explica como é que funciona. Quais são os produtos que vocês têm? Olha, eu estou usando a linha feminina. O meu modelinho é o P. E aqui é o seu. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo, a diferença é a feminina. Ele tem um plush na parte interna. Sensacional. Barro frio completamente. O frio é 95% de poliéster, com 5% de algodão. É impermeável, ela é emborrachada. Corta o frio completamente, né? Corta o frio completamente. Nós temos a linha adulta, masculina, feminina e infantil. O legal dos tamanhos, gente, analisa, vai do P ao X, X, G. Isso aí. Então, tem para a família toda, independente do tamanho da pessoa. E o legal é o preço. O preço está super abaixo. No final, dá para fazer no cartão, no Visa, no Master? Pode fazer no Visa ou no Master. Essa jaqueta que a gente está usando hoje, um exemplo. Fica quanto na parcelinha por mês? 5 parcelas de R$100. R$100? Isso. Gente, essa aqui ficou barata, enfim. E essa aqui, por exemplo? Essa aqui é aquela dry fit? Dry fit. Feminina, igual a ver. Linda. Também tem todos os tamanhos. Está saindo quanto? Valor R$179. Pedido, gente, moletom. Quem é que não gosta de um bom moletom? Esse é o Unissex, Milton. Esse é o Unissex. Tem um capuz maravilhoso, ele é bem gostosinho, macio. Vem cá, preço desse moletom hoje também. R$2,99. R$299. R$299. Gente, o que é legal é o seguinte, você só vai encontrar na Fórmula Renault. Isso é fato. Então, se você quiser comprar de outra forma, é só indo na Fórmula 1 para comprar. Só na Fórmula 1. E vocês estão lá também, né? Esperamos que sim. Quais outros eventos que vocês comparecem? Nós fizemos a Stock Car esse ano, vamos fazer agora a segunda etapa, agora no início de agosto. Tá. E evento externo é só esse mesmo. Ah, gente, deixa eu mostrar. Peraí, no Uné, Milton, do seu. Esse aqui é infantil? Nós temos infantil e temos adulto. Ambos R$99. R$99? R$99. Ó, não sei se você sabe, mas a fabricação é feita na Inglaterra, como é que é? Isso, ela é de Londres, é da Pep Jeans. Tá. Todo o material importado. Show. Com a qualidade, é o produto original, Red Bull. Inigualável. Bom, telefone para contato, para quem quer tirar informação, conhecer, vim pessoalmente aqui, como é que é? Aqui pode ligar no 3021 1846. Tá, encontrar nos três endereços da Fórmula Renault. Nos três endereços. Parolim, Parque Barigui e Boa Vista. Perfeito. Gente, ó, fantástico. Aproveita, passa o cartãozinho, flexibilidade, já que até massa demais essa aqui na Fórmula Renault, tá? Beijo. Tem mais semana que vem. Vimax Art Hair Beauty. Sofisticação e personalidade. Espaço e atendimento diferenciados. Cabelo, maquiagem, spa, dia da noiva e tratamentos corporais. Vimax. A beleza de ser exatamente o que você é. Bom, pessoal, voltamos aqui com a nossa poltrona, esse espetáculo de mulher, a Fabiana, 42 anos, linda, loira. E a gente tá aqui querendo saber, Fabi, qual é o seu ritual do dia a dia? 42 é um marco, né? Vamos lá. 40 anos é quando a gente troca o hormônio. Então, assim, dá uma mudada da história toda da mulher. Até os 30 a gente vai segurando. Então, como foi essa mudança pra você? Sabe, Jack, eu nunca fiquei pensando muito. Tentei nunca botar muita neura na cabeça. Sabe? Tentei nunca pensar assim, não, vamos ver como é que o corpo responde. Mas uma coisa assim que eu sempre pensei é o seguinte. Pra você tá bem, pra você fazer as coisas, se você não tiver de bem com você mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Então, assim, além de estar bem com você mesmo, daí vem agora toda aquela, o ritual. Com os anos vão aumentando os cremes, vão aumentando os dermos cosméticos, vão aumentando uma série de coisas. Mas coisas assim que eu não abro mão. Por exemplo, eu não lembro na minha vida, alguma noite que eu chego em casa e tenho ido dormir sem lavar o rosto, sem passar um tônico e todos os arsenais. Me diz uma coisa, dois litros de água por dia, você toma isso? Porque o que falam pra gente, né? Ai, falam tanta coisa. Falam tudo? Você faz tudo o que falam? Veja, eu acho que você tem que fazer o que faz bem com o teu organismo. Eu acho que cada corpo responde de uma maneira diferente. Você tem que entender teu corpo. O meu corpo precisa de água, porque se eu não tomo água, eu sinto reflexo na pele. E faz toda a diferença depois, né? Pra hidratação de pele, de cabelo, de unha, do corpo. Faz bastante, faz bastante. E alimentação, Fábio? Eu sempre gostei de coisas naturais. Mas teve uma época que eu achava que a carne vermelha era saudável. Então eu comia bastante carne vermelha, era quase nada de carne branca. Daí eu conheci minha nutricionista, que ela tá comigo já há 4, 5 anos. E ela me fez uma pergunta assim, se você estivesse numa ilha, qual a única comida que não poderia faltar? Eu falei assim, a minha carne vermelha. Ela falou assim, vai ser a primeira que não vai pra tua ilha. Eu falei assim, por quê? Ela disse, porque tem um efeito inflamatório terrível. Não sei o que, celulite. Quando ela falou essa palavra... Celulite. Eu esqueci da carne vermelha. Se existe coisa assim que ajuda você a melhorar, então vamos comer o que melhora. E desde então, assim, já há muito tempo sempre foi aquela coisa, ah, carne branca, muita verdura. Eu não gosto nada aqui que seja conservante, não gosto de carboidrato branco. Não tenho nada, quase laticínio. Mas eu vou dizer pra você que eu sou aquela pessoa espartana, assim, que não come nada, que vai numa festa. Não, isso aqui tem carboidrato branco, vou tirar do lado. Não, não sou assim. Mas 90% do tempo eu tento levar uma dieta controlada. Eu não digo dieta, eu falo, eu tenho um hábito alimentar saudável, porque eu encaro que meu corpo é meu templo. É a casa que eu tenho que eu vou morar, que eu vou viver aqui até eu morrer. Então se eu cuidar dessa casa, quanto mais eu cuidar dessa casa, melhor a condição, a minha melhor qualidade de vida. Agora, tratamentos estéticos, assim, você é super fã? Bom, gente, pra quem não sabe, essa pergunta eu tô fazendo, porque a Fábia é proprietária da clínica Lume, que é uma clínica excelente. E tem todos os tratamentos estéticos que vocês possam imaginar. Então eu posso dizer mais uma vez que tratamento estético funciona. Opa! Ela é prova, mais uma vez, que realmente funciona. O que você faz? Então, eu tenho as minhas meninas dos olhos. Sim, aham. Então, pra face, o E-Matrix. O E-Matrix é um CO2, só que ele tem radiofrequência junto. E ele simplesmente deixa a pele, ele dá aquela repuxadinha. Ah, adoro! E tira cicatriz, ele é maravilhoso. É um bom pílio, um bom ácido, tudo isso bem tratado, com um bom dermocosmético. Dá um excelente resultado. Pra corpo, hoje tem uma gama enorme de tratamentos. Mas assim, eu acho que não bateram ainda o Vela Shape e a Carboxterapia. Ai, dói! Dói, mas ela é boa. É, eu brinco que é a dor do bem. Porque ela faz coisas que outros aparelhos não fazem, entende? Criolipólise, eu acho boa, ela dá resultado, mas tem que analisar muito bem o tipo de gordura. Porque pode dar fracidez, pode manchar, pode fazer necrose. E o Vela não. O Vela modela o corpo, o Vela tira a celulíquia, a macidez, a gordura localizada. É gostoso de fazer, não dói. Então assim, são os meus favoritos. E tem aquela massagem agora que a gente chegou, colocou agora na clínica, que é a Dreno Detox. Eu vi! Uma perna, ela colocou uma perna, a foto com drenagem e a outra sem drenagem. Menina! É absurdo. É, assim, emagrece na hora. Não, e foi engraçado porque eu tava fazendo e ela tirou a foto da minha perna mesmo e deu dois centímetros de diferença numa perna. Massagem. Isso aí que eu tô fazendo, assim, que eu sou magra e, poxa, só dois centímetros de minha perna, eu sei, até o final de dez sessões, então eu vou ficar bem magrinha. Eu livi a palito, né? Mas o que a gente tem percebido, assim, que dessas, desses tratamentos, é muito edema que ele tira. Mas, no final de dez sessões, ele realmente ele tira gordura. Então, são os meus suplementos favoritos. Eles, assim, realmente dão resultado. Pois é, gente, porque, assim, tem a condição do dia a dia, de você se cuidar na alimentação, no que você bebe. E, é claro, que tem a questão genética que a gente falou. E, sem dúvida, depois de tudo isso, somando, tem os tratamentos maravilhosos, como ela disse, que vão ajudar você a estar sempre bonito. E, olha, eles realmente funcionam, viu? Dá uma olhada. Então, o fator genético influencia no envelhecimento cutâneo. Haja visto que existe uma série de genes que estão relacionados a diversos processos de envelhecimento cutâneo. Existem genes ligados à produção de colágeno, à hidratação, à formação da pigmentação. Então, com certeza, a genética está relacionada a um processo de envelhecimento, assim como o fototipo, né? Que é a classificação do tipo de pele. Fototipos baixos, que seriam as peles mais claras. Existe uma tendência maior a ter um envelhecimento cutâneo mais precoce do que fototipos mais altos, né? Que são os pacientes de pele morena. Sobre os hormônios. É sabido que, a partir de mais ou menos os 30 anos, tanto mulheres quanto os homens começam a ter um decréscimo no nível dos hormônios. E isso está relacionado também ao processo de envelhecimento cutâneo. Então, a perda da elasticidade, a perda do turgor da pele, né? Isso tudo está relacionado com o decréscimo dos hormônios, que ocorre já a partir de mais ou menos uns 30 anos de idade, quando os níveis hormonais, a produção dos hormônios começam a diminuir. Como impor limites para que o paciente não exagere do ponto? Isso é muito importante, para que os resultados sejam naturais e compatíveis com a idade. Então, o médico responsável tem que ter um bom senso do que indicar, se há a real necessidade ou não de estar indicando ou sugerindo um procedimento que a paciente venha procurar. Assim como limites de frequência de determinados tratamentos. Por exemplo, é muito comum a paciente que procura a aplicação de toxina botulínica, com dois, três meses, já querer repetir o procedimento. Ou seja, ela quer estar sem nenhuma ruga. O que fica um pouco, talvez, incompatível. E começa a ter aqueles exageros com resultados mais artificiais. Hoje, como tratamento de momento, o que nós temos são dois procedimentos que são minimamente invasivos e que visam reorganizar e remodelar o contorno do rosto e reposicionar a ptose, a queda daquele tecido que a paciente tem ou o paciente tem ao longo do tempo. Então, dois tratamentos hoje de momento. A aplicação dos fios autossustentáveis, absorvíveis, que são, diria, como se fosse uma evolução dos fios, antigo, atual e ainda usado, o fio russo, o fio búlgaro, que são fios inabsorvíveis. Hoje existe um fio que é absorvível. Então, você aplica, o médico aplica, pode ser feito em consultório, a aplicação desse fio para sustentar a face e reposicionar aquela queda do tecido. Por exemplo, aquela flacidez, aquela gordura que tinha na região malar, que ao longo do tempo desceu na região do pré-suco, ou aquela gordura da região da bola de bichá que caiu e formou aquela papadinha, aquela bolsa da gravidade lateral, nós conseguimos hoje, com a aplicação desses fios absorvíveis, reposicionar a queda desse tecido. E um segundo tratamento do momento é o ultrassom microfocado de alta intensidade. Existem várias marcas no mercado. Uma marca que a gente tem trabalhado, que é o Dubló, é um aparelho que faz o mesmo tipo de processo de reposicionamento de tecido. Porém, de uma maneira menos invasiva do que o fio. Então, nós aplicamos o equipamento e ele vai fazer um estímulo para reposicionar tanto a flacidez de pele, quanto a flacidez da musculatura também. Então, esses são os tratamentos no momento. E a nova tendência é reposicionar a queda da flacidez do tecido e, num segundo momento, preencher o que ficou necessário ainda. Não existe mágica nem milagre. Mesmo com boa genética, é preciso fazer por onde? E que tal você colocar o seu corpinho para malhar? Afinal, o sedentarismo não combina com quem quer ter uma aparência sempre jovem. A importância da atividade física e do exercício com pesos vai fazer com que você envelheça bem. Você precisa fortalecer tendões, ligamentos e a musculatura. As suas articulações precisam estar preparadas para as suas atividades diárias. Nós vamos fazer alguns exercícios hoje com equipamentos fáceis de você ter na sua casa. Vamos começar com um colchonete. Se você não tiver um colchonete, você pode usar um tapete ou até um cobertor ou acolchoado. Uma coisa que evite que você fique em contato direto com o chão. Um elástico para fazer um exercício. São acessórios fáceis de você encontrar. Um bastão. Se você não tiver um bastão, você pode usar um cabo de vassoura, uma cadeira. O importante é que você tenha um apoio. Num primeiro momento, é necessário que você utilize um apoio em determinados movimentos para que isso não comprometa o seu exercício. Hoje, a gente vai fazer com a presença da Lili. Essa mulher bonita, maravilhosa, de 45 anos, que malha há pelo menos 15 anos de musculação. No mínimo, três vezes por semana ela está na academia. Se você quiser ficar com o corpo assim, enxuto e sarado, é importante você prestar atenção nas nossas dicas. Nosso primeiro exercício vai ser o agachamento com o apoio. O importante, vamos começar alinhando de baixo para cima. Os pés paralelos, mais ou menos a largura do quadril. O joelho, você vai evitar de projetar ele para frente e o bumbum para trás. Procura sempre manter o abdômen contraído, a coluna reta, porque esse é o melhor exercício que tem para se fazer para o bumbum. Agora, ela está fazendo o tríceps, o músculo dutial famoso. O importante, mantenha uma postura ereta, cotovelo fechado, você vai fazer a extensão do braço. Ok? Quanto mais perto da cabeça você deixar o cotovelo, melhor, mais você vai trabalhar a musculatura. Agora, nós vamos fazer um exercício que vai ajudar você a carregar a sacola do mercado. Você vai flexionar o braço. O abdômen contraído, procura manter a postura o mais ereta possível. Se você quiser, você pode deixar um pé à frente do outro também, mas ficar com os pés paralelos também não tem problema. Agora, nós vamos fazer um exercício para o músculo do peitoral. A flexão, que é de cotovelo, não é de braço. Você pode fazer com o joelho apoiado no chão, num primeiro momento. E quando você se condicionar e estiver bem, você vai fazer sem o joelho. Procura manter o abdômen contraído, o corpo reto. Você faz uma, duas, cansou? Coloca o joelho de novo no chão e faz o movimento. Desce até encostar o peito no chão e sobe. Quanto aos exercícios que nós fizemos, num primeiro momento, se você não tem condicionamento algum, é importante você fazer uma série e no máximo 20 repetições e mudar o exercício. Se você, ao final de todo o circuito, se sentir bem, faz mais uma repetição. Ao final de cada sessão, uma tensão média para alongamento e relacionamento à musculatura. Você pode segurar nos pés, para alongar toda a parte posterior, costas, braços. Isso é um exercício bem básico. Ali ele vai segurar agora os braços atrás da cabeça, alongar o tríceps, como a gente trabalhou. Você pode, inclusive, abrir o peito para alongar a musculatura do peitoral. Sem forçar demais. Essa foi a nossa dica de hoje de alguns exercícios que você pode fazer na sua casa com equipamentos simples e que vão te dar já um começo de qualidade de vida, se você não faz nada de exercício. Você sabia que alguns alimentos são nossos aliados para combater o envelhecimento da pele? Que tal descobrir quais são eles? Tem ainda dicas de moda para mulheres maduras. É rapidinho. Voltamos já. Esteja sempre linda. E arrase com os looks da Scandal Modas. Dentro do terminal do Pinheirinho, você encontra qualidade e preço justo. Scandal Modas. Você merece. E seu armário agradece. 30 23 5 4 1 4 Conheça o Leilão Marilda Ferreira. O programa de oportunidades e negócios dedicado a quem gosta de joias. As suas noites mais calientes é no Zapata Mexican Bar. Sempre com uma programação animada. Música latina, dança e tequila. Acesse zapatamexicambar.com.br e saiba mais sobre a nossa programação. Comida mexicana, música latina, alegria e descontração é no Zapata. Zapata Mexican Bar, rua Silva Jardim 3959, reservas 395 2097. Está percebendo você aí de casa que agora a variação da temperatura está cada vez frio, frio, frio. Não é mesmo, Milton? A Fórmula Renault pensando em você, pensando no seu filhão, pensando aí no maridão, na sua esposa também. Tem uma linha incrível, que é essa que nós estamos mostrando, que é a assinatura da Red Bull, que você encontra somente com total exclusividade, Milton, na Fórmula Renault. Me explica como é que funciona. Quais são os produtos que vocês têm? Olha, eu estou usando a linha feminina, o meu modelinho é o P, e aqui é o seu. É o mesmo estilo? É o mesmo estilo, a diferença é a feminina. Ele tem um plush na parte interna, sensacional. Barro frio completamente. Ela é 95 poliéster, com 5% de algodão, é impermeável, ela é emborrachada. Corta o frio completamente, né? Corta o frio completamente. Nós temos a linha adulta, masculina, feminina e infantil. O legal dos tamanhos, gente, analisa, vai do P ao X, X, G. Isso aí. Então tem para a família toda, independente do tamanho da pessoa. E o legal é o preço. O preço está super abaixo. No final, dá para fazer no cartão, no Visa, no Master. Dá, pode fazer no Visa ou no Master. Essa jaqueta que a gente está usando hoje, um exemplo, fica quanto na parcelinha por mês? 5 parcelas de R$100. R$100? Gente, essa aqui ficou barata, enfim. E essa aqui, por exemplo? Essa aqui é aquela dry fit? Dry fit. Feminina, igual, né? Linda. Também tem todos os tamanhos. Está saindo quanto? Valor R$179. Pedido, gente, moletom. Quem é que não gosta de um bom moletom? Esse é unissex, Milton. Esse é unissex. Tem um capuz maravilhoso. Ele é bem gostosinho, macio. Vem cá, preço desse moletom hoje também. R$2,99. R$299. Gente, o que é legal é o seguinte. Você só vai encontrar na Fórmula Renault. Isso é fato. Então, se você quiser comprar de outra forma, é só indo na Fórmula 1 para comprar. Só na Fórmula 1. E vocês estão lá também, né? Esperamos que sim. Quais outros eventos que vocês comparecem? Nós fizemos a Stock Car esse ano. Vamos fazer agora a segunda etapa, agora no início de agosto. Tá. E evento externo é só esse mesmo. Ah, gente, deixa eu mostrar. Pera aí. O Né, Milton. O Né. Esse aqui é infantil? Nós temos infantil e temos adulto. Ambos R$99. R$99? R$99. Ó, não sei se você sabe, mas a fabricação é feita na Inglaterra, como é que é? Isso, ela é de Londres, é da Pep Jeans. Tá. Todo o material importado. Show. Com a qualidade, é o produto original, Red Bull. Inigualável. Bom, telefone para contato para quem quer tirar informação, conhecer, vir pessoalmente aqui, como é que é? Aqui pode ligar no 3021-1846. Tá. Encontrar nos três endereços da Fórmula Renault. Nos três endereços. Parolim, Parque Barigui e Boa Vista. Perfeito. Gente, ó, fantástico. Aproveita, passa o cartãozinho, flexibilidade. Já aqui é até massa demais, é só aqui na Fórmula Renault, tá? Beijo. Tem mais semana que vem. Nasce uma TV para nós, curitibanos. Agora, diariamente, você vai ter a melhor programação da nossa cidade. Entretenimento, esporte, notícia, varejo, negócios, tudo o que você pode procurar na sua cidade, você encontra agora no canal Mais Curitiba, canal 183 da NEC. Então, eu faço o convite para vocês, sintonizem, liguem, espalhem para todos, aonde você vai ver o que acontece na nossa cidade, porque Curitiba merece muito mais. Estamos de volta e eu quero te fazer essa pergunta, assim, que eu acho que toda mulher que se cuida vai para a suplementação. É vitamina C que falam que é muito bom tomar, é vitamina E, porque não sei o quê, etc. Você tem essa suplementação? Você faz uso disso no seu dia a dia, Fábio? Faço. Sério? Sério, bastante. É mesmo? Quantos comprimidos você toma por dia? Sem ideia, né? Olha... Uma mãozinha, sim. A mãozinha é só da parte da noite. Sério, que tem aquela pós-indicação, a que você toma à noite, a que você tem que tomar em jejum. Então, vamos começar. Acorda de manhã, toma... Eu tomo duas cápsulas de um dermocosmético que a minha dermatologista enticou. Colágeno? Ele tem precursor de colágeno. Então, é hexinutrimêntico, bioar, que tem licopeno, pignogenol. E isso é o nutricionista que te receitou? Não, é uma dermatologista. É uma dermatologista. Sim, é uma fórmula bem complexa e eu senti muita diferença, faz dois meses que eu estou usando, eu senti muita diferença, principalmente fazendo carboxyterapia. A pele fica mais durinha, Fábio? A agulha, você tem que trocar mais rápido a agulha, porque a tua pele fica mais firme. Então, para a nossa idade, gente, é tudo de bom. Então, me conta tudo. Como é? Quando você acorda, toma o seu café. Você já toma alguma coisa? Já. Eu tomo um dermocosmético que a minha dermatologista indicou, que tem que ser tomado longe das refeições. Então, eu tomo ele pela manhã e à noite. Então, ele é para a pele, exclusivamente para a pele, porque tem precursor de colágeno. Então, fica com a pele mais durinha. Amei. Daí, tem dois que eu tomo para cabelo, cabelo e unha. Eu tomo um que também é para a pele, mas é como se fosse para manter um bronzeado, só que o efeito dele é para evitar formação de manchas. É aquele do beta-caroteno que todo mundo... É o Nioves Solero, que também pode ser produzido aqui no Brasil, infelizmente. Eu consigo fazer um bom estoque, então até lá você consegue... Mas quem for viajar para fora do Brasil já encomenda. Continua. Deixa eu ver o que mais. Eu tomo óleo de linhaça. Para manter a hidratação. Você já me contou. Exatamente. Eu tomo um medicamento que, teoricamente, ele tem um efeito off-label, que é para rejuvenescimento, que ele resseca muito a pele. Por isso que eu tomo esse óleo de linhaça. Mas eu só tomo ele uma vez na semana. O importante é o seguinte, nós não queremos que você vá na farmácia e compre um monte de medicamento, de suplementação. É importante você procurar um dermatologista, procurar um dermatologista, né, Fábio? Ter um acompanhamento de um profissional, porque cada pessoa, o que dá certo para Fábio, você não precisa, de repente, né? Então cada pessoa tem uma necessidade. Não é porque a gente está aqui na televisão, não. Mas é legal você ter um profissional para ver o que você está precisando. Fazer um exame e falar assim, não, você está com déficit dessa vitamina, dessa vitamina, toma isso, toma isso, vai dar tudo certo. Fábio, me conta. Agora, encerrando. Opa, o que você gosta de usar? O que você já usou? Eu falo, meu Deus, como é que eu usei isso? E agora você gosta, mudou o seu visual de quando você tinha 17, 18, 20 para agora? Mudou mais de 16, 17, 20 até era meio tradicional. É? É. Eu fui muito perua dos 30 aos 37 anos. Nossa, como era perua, Jesus amado. Dourado, tudo assim. Nossa senhora, bastante colar e coisa, quanto mais coisa eu achava o máximo. E você aprende que o mais, o menos é mais, entende? Então, você começa a ver que não precisa de tudo aquilo para ficar bem. Então, essas coisas, principalmente com o tempo, não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a gente está meio over. Você tem que sentir, você tem que passar por aquilo, você tem que ver assim, não, realmente. Acho que isso agora fica melhor assim, é que nem uma roupa que antes você usava, usava saias mais curtas. Hoje, tipo assim, eu acho que não, não que o corpo não permita, mas eu acho que é... Não pega bem? Talvez não pegue bem pela tua profissão, pela profissão do teu marido, em alguns lugares, aquela... Entende? Eu acho que assim, você pode usar o que você quiser, se você estiver bem. Acho que não tem idade para isso, mas você tem que ter o bom senso. A ocasião, em quem que você vai estar. Em que horas... Exatamente. São coisas que a gente só aprende com o passar dos anos. Exatamente. Por isso que eu acho que as mulheres maduras são sensacionais. Se eu tivesse essa cabeça, os meus 20, meu Deus do céu, como seria bom. Eu penso isso sempre. Ai, Fábio, muito obrigada. Obrigada a você, Jaque. Que delícia de entrevista. Eu que agradeço, adorei muito estar aqui com você. Eu espero que vocês também tenham gostado e que vocês tenham, de repente, aprendido uma dica, ou outra para incorporar no dia a dia e para ficarem ainda mais bonitas. Mulheres de 50 anos, geralmente, têm muita dificuldade em se vestir, dificuldade em achar o que combinar, quais as cores que mais combinam com o seu tipo de pele, né? Mas a minha dica para essas mulheres hoje é que elas se espelhem em atrizes, em famosas, porque elas, geralmente, elas já têm uma personal stylist, uma consultora de moda, dando dicas para favorecer essa mulher um pouco mais madura. A Glória Pires também está sensacional nessa última novela. As roupas, o figurino, está realmente de acordo com a sua idade e com a sua posição social. A gente pode ver que os looks estão super bem elaborados, com decotes. Ela esbanja sensualidade e elegância através das estampas também, tá? Se você é amante das estampas e não consegue viver sem, a minha dica é o seguinte. Use, você pode usar, só que utilize também peças lisas para estar compondo esse visual para deixar você um pouco mais moderna, atual, sem exagerar no look. Um ícone de moda e beleza para mim é a Luísa Brunet. Peças atemporais, como saia lápis, costume, o famoso terninho, em cores preto e branco, o jeans e camisas listradas são peças fundamentais em qualquer guarda-roupa, independente de idade. Se você não sabe o que investir, essas peças são realmente indispensáveis. Uma outra famosa que a gente também pode estar aí se inspirando é a Fátima Bernardes. O tipo de corpo da Fátima Bernardes é pera, então as calças flare são realmente muito interessantes para esse formato de corpo, tiram o volume do quadril e deixam essa mulher muito elegante. Mais uma dica interessante, para você que não tem o corpo assim tão em dia, malhado, evitar blusas com decote que mostrem o braço. O ideal, então, seria investir em peças com uma manguinha, manguinha 3 quartos, meia manga. Com certeza você vai ficar elegante. As minhas últimas dicas são, evite mini saia, evite shorts, deixe shorts para a praia. Evite os comprimentos muito curtos, decotes muito profundos, tá? E esqueçam roupas justíssimas, porque elas realmente não vão favorecer o corpo de vocês. E esqueçam também as roupas muito justas, pois elas marcam demais e não favorecem o seu corpo. Para envelhecer bem, é muito importante a gente ter cuidado da nossa alimentação. Isso a gente tem que fazer desde que a gente é pequenininho e criança. Nossos pais devem incentivar uma alimentação saudável e equilibrada. É importante que todas as pessoas fiquem atentas aos programas na televisão, a reportagem dos nutricionistas e médicos também, que podem indicar os alimentos adequados para a nossa alimentação. Os alimentos que são importantes para que a gente envelheça com saúde, sem problemas de doenças ou sem problemas de articulação, problema motor, são os alimentos antioxidantes. O que são os alimentos antioxidantes? Eles vão proteger as nossas células sadias do nosso organismo contra os radicais livres. Eles vão ajudar a prevenir a nossa pele, vão ajudar também a retardar o envelhecimento e prevenir algumas doenças e evitar as doenças também. Tem vários alimentos antioxidantes que eu poderia citar, mas tem alguns que são mais frequentes, que a gente encontra com mais facilidade. Então nós temos as frutas cítricas, a laranja, a tangerina, a acerola, o limão também, que é considerado uma fruta cítrica. Qual é o componente que eles mais possuem? É a vitamina C. A vitamina C já vai ajudar a melhorar a nossa imunidade e também retardar o envelhecimento. Outro alimento importante é a linhaça, que é rica em ômega 3 e ela vai prevenir as doenças cardiovasculares. Então ela tem bastante fibra e vai ajudar a sempre manter o nosso coração saudável. As carnes, salmão, atum, arenca e sardinha, elas estão ricas em ômega 3 e elas vão ajudar também a retardar o envelhecimento. Vamos falar um pouquinho de alguns vegetais, os verdes escuros, que também são antioxidantes. Então o brócolis, a couve, o espinafre, a rúcula, o agrião, são fontes de vitaminas e minerais que também vão ajudar a retardar o envelhecimento e a cuidar da nossa saúde até a terceira idade. Vamos falar um pouquinho do tomate, que ele é rico em licopeno. O que o licopeno vai ajudar na nossa saúde? Ele vai prevenir doenças contra câncer de próstata, pulmão e estômago. Então o tomate tem que sempre ser consumido, tem que cuidar com os tomates que são ricos em agrotóxicos, mas o licopeno, que é uma substância que tem no tomate, vai ajudar bastante. O pepino, ele é um diurético natural, também vai ajudar para controlar a pressão arterial das pessoas. E o mamão e o abacaxi também são usados contra edemas, também para regular, para ajudar na retenção de líquido e na pressão arterial. A uva também é um alimento antioxidante. Tanto o suco de uva natural, o integral, o puro, ou a uva mais rosada ou a roxa podem ser consumidas para essa prevenção de doenças. Ela tem uma substância que se chama resveratrol. Ele vai ajudar a fazer uma... ele vai varrer os radicais livres do organismo. É um dos alimentos que mais tem essa propriedade. Ele varre tudo, ele limpa todo o nosso organismo contra os radicais e ajuda a eliminar todas as toxinas. Olá! Agora que vocês escutaram da nossa nutricionista quais os alimentos que previnem o envelhecimento, nós vamos fazer uma receitinha bem rápida, fácil e gostosa para que você possa fazer na sua casa com toda praticidade e facilidade. Nós vamos usar 100 gramas de salmão, duas batatas salsas, uma colher de sopa de aveia, uma colher de sopa de brócolis. Ele só as folhinhas, assim, tem que cortar e tirar todo o talo. Só usar a folhinha mesmo. A gente pega o azeite de oliva, vai dar uma selada no salmão. O selar o salmão é dourar todos os lados dele, sem deixar ele cozido por dentro. O meio dele tem que ficar cruzinho. A batata salsa vai estar cozida. Pode cozinhar ela num ponto de quase purê. Então ela é amassada no garfo para ficar com aspecto de purê, mas um purê rústico. E para a crosta de aveia com brócolis também, numa frigideira, azeite de oliva. Coloca o brócolis, a aveia, ela vai umedecer a aveia e isso vai ajudar a fazer com que grude em cima do salmão e faça a nossa crosta. Então é isso. Aqui está a nossa receita, nosso salmão com crosta de brócolis e aveia e smash de batata salsa. Com certeza vai garantir para vocês uma refeição saudável, além de prevenir algumas rugas, com certeza. E aí, Jaque, gostou do prato? Adorei, Ju! Muito obrigada pela receita. Uma delícia! Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer em casa. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos encerrar o programa com uma mensagem importante. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que não vai envelhecer. Mas envelhece, viu? E aí chega a hora de se cuidar, mas sem neuras. Utilize tudo o que o mercado tem a seu favor. E fique bonita aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 e muito mais. Eu realmente espero que essa receitinha você tenha aprendido hoje aqui no programa Mais Bonita Curitiba. A gente se vê no próximo, viu? Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esteja sempre linda! E arrase com os looks da Scandal Modas. Dentro do terminal do Pinheirinho, você encontra qualidade e preço justo. Scandal Modas. Você merece. E seu armário agradece. 3023-5414. Vimax Art Hair Beauty. Sofisticação e personalidade. Espaço e atendimento diferenciados. Cabelo, maquiagem, spa, dia da noiva e tratamentos corporais. Vimax. A beleza de ser exatamente o que você é. A Ford continua se reinventando para conquistar você. Carros imbrativos em todos os comparativos. E premiados pelas melhores revistas. Oferece carros com design e tecnologia. Conforto e segurança. Desempenho e sofisticação. Reúna os amigos para comemorar o seu Ford Zero. Faça um Tecnodrive. Na Marechal, Alto da 15 e São José. Ford Center. Siga a evolução. No Lelis Trattoria, você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias. Música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis. Você gosta de carro, de velocidade? Ah, vai ter que conhecer o Autorama. Um programa criado pela TV Mais Curitiba. Para quem a paixão anda em cima de rodas. Música ao vivo de segunda a sábado. Tá percebendo, você aí de casa, que agora a variação da temperatura tá cada vez frio, frio, frio. Né mesmo, Milton? A Fórmula Renault, pensando em você, pensando no seu filhão, pensando aí no maridão, na sua esposa também, tem uma linha incrível, que é essa que nós estamos mostrando, que é a assinatura da Red Bull, que você encontra somente, com total exclusividade, Milton, na Fórmula Renault. Me explica como é que funciona. Quais são os produtos que vocês têm? Ó, eu tô usando a linha feminina, o meu modelinho é o P, e aqui é o seu. É o mesmo estilo? É o mesmo estilo, a diferença é a feminina. Ele tem um plush na parte interna, sensacional. Barro frio completamente. O clio é 95 poliéster, com 5% algodão. Tá. É impermeável, ela é emborrachada. Corta o frio completamente, né? Corta completamente. Nós temos a linha adulta, masculina, feminina e infantil. O legal dos tamanhos, gente, analisa, vai do P ao X, X, G. Isso aí. Então, tem pra família toda, independente do tamanho da pessoa. E o legal é o preço. O preço tá super abaixo. No final, dá pra fazer no cartão, no Visa, no Master. Dá, pode fazer no Visa ou no Master. Essa jaqueta que a gente tá usando hoje, um exemplo, fica quanto na parcelinha por mês? 5 parcelas e 100 reais. 100 reais? Gente, essa aqui ficou barata, enfim. E essa aqui, por exemplo? Essa tá... Essa aqui é aquela dry fit? Dry fit, feminina, gosta, né? Linda. Também tem todos os tamanhos. Tá saindo quanto? Valor 179. Pedido, gente, moletom. Quem é que não gosta de um bom moletom? Esse é unisex, Milton. Esse é unisex. Tem um capuz maravilhoso, ele é bem gostosinho, macio. Vem cá, preço desse moletom hoje também. 299. 299. Gente, o que é legal é o seguinte. Você só vai encontrar na Fórmula Renews, isso é fato. Então, se você quiser comprar de outra forma, é só indo na Fórmula 1 pra comprar. Só na Fórmula 1. E vocês estão lá também, né? Esperamos que sim. Quais outros eventos que vocês comparecem? Nós fizemos a Stock Car esse ano. Vamos fazer agora a segunda etapa, agora no início de agosto. E evento externo é só esse mesmo. Ah, gente, deixa eu mostrar. Pera aí, no boné, Milton, do céu. Esse aqui é infantil? Nós temos infantil. Olha que grossinha. Ambos, 99 reais. 99? 99. Ó, não sei se você sabe, mas a fabricação é feita na Inglaterra, como é que é? Isso, ela é de Londres, sendo da Pep Jeans. Tá. Todo o material importado. Show. Então a qualidade é o produto original, Redwood. Inigualável. Inigualável. Bom, telefone pra contato pra quem quer tirar informação, conhecer, vim pessoalmente aqui, como é que é? Aqui pode ligar no 3021-1846. Tá, encontrar nos três endereços da Fórmula Renews. Nos três endereços, Parolin, Parque Barigui e Boa Vista. Perfeito. Gente, ó, fantástico. Aproveita, passa o cartãozinho, flexibilidade. Já que é até massa demais, eu sou aqui na Fórmula Renews, tá? Beijo. Tem mais semana que vem. A joia dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. Acompanhe o leilão Marilda Ferreira aqui na TV Mais Curitiba. Acompanhe o leilão Marilda Ferreira aqui na TV Mais Curitiba. Acompanhe o leilão Marilda Ferreira aqui na TV Mais Curitiba. Acompanhe o leilão Marilda Ferreira aqui na TV Mais Curitiba.